Por que que sim é interessante você saber os ingredientes que vêm dentro dos seus produtos cosméticos? O shampoo, condicionador, máscara, etc. Mas é importante lembrar que nem sempre esses produtos aqui estão dentro do produto pra ter alguma ação no seu cabelo. Existem também os ingredientes de marketing. A Anvisa determina que os ingredientes estejam descritos aqui no rótulo do produto. E esses ingredientes estão aqui justamente pra caso você tenha uma reação alérgica você consiga identificar o que causou essa reação alérgica. Mas peraí, gente. Tem muito ingrediente aí que eu disse que está presente dentro da formulação como um ingrediente de marketing. E quando uma coisa tá em alta, por exemplo, já esteve o óleo de coco, o da babosa, o óleo de argã esses óleos aí são muito tendências, né? Por um determinado tempo eles aparecem com muita força. O que o formulador faz? Ele pega e coloca, sei lá, 0,0000 gramas desse produto e diz lá contém óleo de argã. Contém óleo de argã? Contém. Vai fazer algum efeito no seu cabelo? Não. Eu vejo o cabeleireiro passando assim gente, esse aqui tem tal, 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 tal. Esse é ótimo, esse é ótimo, gente. Gente, temos que lembrar que dentro deste produto aqui existem vários ingredientes. E uma formulação de produto diz muita coisa. A gente não pode pegar um ingrediente específico. Vamos falar sobre outro exemplo, sobre bolo de chocolate. Todo mundo gosta de bolo de chocolate? Quem não gosta, a gente tem que ver isso. Mas se eu comer um bolo de chocolate numa panificadora e se eu comer um bolo de chocolate na outra panificadora eles vão ser diferentes, né? Podem ser parecidos, mas vão ser diferentes porque foram feitos com pessoas diferentes, né? Em lugares diferentes, em tempos diferentes mas eles podem usar os mesmos ingredientes. Eu posso fazer um bolo de chocolate de uma forma você pode fazer um bolo de chocolate de outra forma e o resultado será um bolo de chocolate. E no meu bolo de chocolate, por exemplo, pode ter um pouquinho de sal. Só uma pitadinha. Para quê? O sal faz efeito? Talvez não, né? Ou, por exemplo, eu posso colocar um pouquinho de café. No final do produto eu vou sentir esse gostinho de café que foi coisinha mínima. Sei lá, ou eu posso colocar baunilha. Essência de baunilha. Só um beijinho ali, gente. Vai dar resultado final no bolo de chocolate? Não. Então, gente, o que eu quero falar. Os ingredientes estão aqui, estão aqui. A Anvisa determina que eles estejam aqui. Importantes para você saber se você tiver alguma reação alérgica. Eles são tão importantes assim para serem estudados individualmente? Não. Porque dentro de um produto existe uma composição. E ela diz mais sobre um único ingrediente. Tá, tá, pá! Tchau, tchau. Tchau, tchau.